Fala galera, em tela com vocês na terceira parte de Thor, Deus dos Martelos. Nos últimos 4 bilhões de anos, o Sol tem sido usado como depósito de lixo para descartar inúmeras entidades malignas que se corromperam e estava começando a escurecê-lo. Um mal antigo estava se reconstituindo dentro do inferno celestial, esperando o seu tempo para destruir e criar uma calamidade incalculável sobre o universo. Uma escuridão viva emergiu do Sol. Aquilo que foi reforjado nas chamas do Sol poderá manchá-lo com total escuridão e levá-lo para o fim dos tempos. Voltando para o momento presente, o Mjolnir batia no peito de Thor, o deixando desnorteado e o arremessando através de uma pilha montanhosa de escombros e vários prédios em ruínas. Levando-o para um lago, o Martelo tentou afogá-lo, mas Thor chamou um enorme relâmpago que evaporou a água. Manifestando, o Deus do Martelos zombeteiramente parabenizou Thor por sua esperteza e disse que ele estava começando a crescer. Lutando para arrancar o Mjolnir de si mesmo, Thor exigiu saber quem era ela. Então o Deus do Martelos desceu no leito do lago e disse que estava magoada por Thor não a reconhecer, tendo estado ao seu lado por milênios, exceto por um breve momento referindo-se ao namoro com Jane Foster. O Deus dos Martelos brincava sobre isso ter sido uma fase curiosa e que Thor era um hipócrita por ter ciúmes. Thor com raiva exigiu que ela parasse de brincar com ele e enfrentasse na batalha, chamando-o Mjolnir. O Deus dos Martelos zombou dizendo que lutaria com ele desde que a poupasse de seus discursos, acrescentando sarcasticamente que foi por isso que ela se voltou contra ele. Por ficar entediada com as reuniões parlamentares, com discursos intermináveis e outros deveres que o Thor herdou como o pai de todos de Asgard. Concordando que muitos de seus deveres reais eram chatos, Thor conjurou uma espada feita de relâmpago e desencadeou uma onda de energia que abriu um suco no leito do lago. O Deus dos Martelos concedendo o ataque ficou impressionado, enquanto Thor atravessava os destroços da chuva e se lançou contra ela, o Deus dos Martelos, sem esforço, evitou o seu ataque. Ela disse que Thor deveria saber melhor do que ninguém que o raio não poderia ser superado. Enquanto Thor furiosamente deu um soco, o Deus dos Martelos interceptou seu punho com o Mjolnir mutilando seu braço. Ele olhava para seu braço mutilado com incredulidade. O Deus dos Martelos dizia saber o que é ser quebrado. Ela conhecia seus pontos fortes e fracos melhor do que o próprio Thor. Enquanto o Deus dos Martelos levantava o Mjolnir para enterrar o crânio de Thor, Odin interceptou o ataque com seu Gynir e dizendo que era a hora de acabar com aquilo. Como o Deus dos Martelos perguntou se ele foi até lá para morrer por seu filho, Odin respondeu que não estava falando com ela, mas sim com o Sif que ativou a Bifrost. Envolvida pela luz do arco-íris, o Deus dos Martelos se reconstituiu e se encontrou em uma caverna povoada por monstros semelhantes a morcegos e bestas dracônicas e ponentes com mandíbulas de fogo, cheio de ossos velhos, obeliscos estranhos e uma estrutura misteriosa no centro irradiando um poder negro e vermelho. Olhando ao redor, o Deus dos Martelos se perguntava onde estava. De volta a Midgard, Odin explicou que Sif enviou o Deus dos Martelos para o vazio, além dos limites do universo, um abismo sem fim, além dos olhos até dos deuses mais abstratos e primordiais. Enquanto Odin o ajudou a se levantar, Thor disse ao seu pai que o Deus dos Martelos era o próprio Mjolnir que ganhou vida. Perguntando como isso era possível, Odin afirmou que o Mjolnir sempre esteve vivo, imbuído não apenas do Deus Tempeste, mas supostamente das almas dos anões que pereceram forjando-o, afirmando que antes de ver com seus próprios olhos, ele nunca acreditou. Odin disse que alguma força maligna despertou o Mjolnir e fez com que ele atacasse Thor e Asgard. Antes que Odin pudesse continuar, o Mjolnir surgiu mergulhando na atmosfera e bateu em suas costas. Odin não acreditava ver o retorno dela à Terra tão rapidamente. Após cair gemendo, Odin não conseguia sentir suas pernas. Thor olhou para o Deus dos Martelos e exigiu furiosamente saber por que ela estava fazendo aquilo. O Deus dos Martelos disse que Thor sempre a considerou garantida e nunca entendeu verdadeiramente o que significava ser digno do Mjolnir. Ao imaginar que somente um nobre guerreiro verdadeiro de coração, ela ainda perguntou se ele honestamente pensava em incorporar qualquer uma dessas qualidades. Avançando em direção de Thor, o Deus dos Martelos disse que ela era um martelo e ser digno dela era usá-la para o propósito pretendido. Uma arma para destruir tudo no caminho do seu portador. E que por um tempo Thor foi digno, mas que depois que ele se tornou o pai de todos, ela ficou entediada com os discursos e reuniões. Ela desejava saciar sua sede de sangue mais uma vez. Lembrando-lhe que ela se cansou dele uma vez antes, O Deus dos Martelos revelou que ela se lembrou de quando Jane Foster a jogou no sol e que Thor a deixou quebrada e queimando na fornalha celestial. Afirmando que ela não estava queimando sozinha, O Deus dos Martelos dizia que a essência sombria de seu companheiro se fundiu com ela quando o Mjolnir foi reforjado durante a Guerra dos Reinos, imbuindo-a de sua raiva e ódio. Enquanto Thor olhava para ela com um horror, o Deus dos Martelos manifestou um avatar de Mangod se elevando sobre ela. A origem chocante do misterioso Deus dos Martelos foi revelada. Thor foi derrotado e o Deus dos Martelos está prestes a dar o golpe final. Será este o fim do pai de todos? Afinal existem algumas profecias e elas sempre se realizam, mas nem sempre são da forma como são previstas. Existe uma última chance de Thor escapar dessa, mas a que custo? Veremos no próximo vídeo. E se você gostou, deixe seu like. E agradeço muito a todos vocês que estão acompanhando em tela. E se você ainda não for inscrito aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Te vejo na próxima! E até a próxima! E até a próxima!